Fala galera, tudo bem? Pessoal, hoje eu estava no Facebook e eu vi uma notícia lá muito triste de um companheiro nosso refrigerista que acabou falecendo com um acidente com uma garrafa daquela de injetar 141B. Vou mostrar para vocês aqui como é que é esse cilindro e qual é o melhor jeito de utilizar para evitar que tenha acidente. Pessoal, a primeira coisa que eu quero deixar bem claro é que a minha intenção aqui não é ganhar visualização através de um acidente da morte de um companheiro. A minha intenção é mostrar como utilizar para evitar que outras pessoas acabem se acidentando igual o nosso companheiro se acidentou. Essa aqui é uma ferramenta muito útil para injetar 141B no sistema quando você vai trocar compressor, precisa fazer limpeza com essa garrafa fica bem mais fácil. Ela é de hoje que aqui, você abre ela aí aqui dentro dela você põe o 141B e aí ele tem esse pescador aqui que aí você coloca ele lá dentro e aí você rosteia novamente, chega do produto originalmente ela vem em outro tipo de engate desse lado mas eu ia substituir para colocar a conexão que entra certinho a mangueira de um quarto do manifold aí pessoal é assim, coloca o produto aqui dentro e aí desse lado aqui, do outro lado ele vem essa mangueira você pode colocar a mangueira e aí ele vem essa tipo uma pistolinha aqui aonde você consegue colocar no cano igual quando troca o compressor você põe no cano lá e aí você aperta aqui e você vai empurrando com o nitrogênio para poder estar circulando no sistema o 141B agora pessoal o grande erro que as pessoas cometem é o seguinte é colocar mais pressão do que deveria aqui tem aqui não exceder 150 PSI aí ele tem um manômetro aqui você tem que acompanhar e não pode deixar passar de 150 eu quando eu faço eu procuro deixar sempre no 100 aqui que é é uma margem boa de segurança por que que você não pode colocar muita pressão? esse cilindro ele é de alumínio e ele tem uma parede bem fina então ele não aguenta toda a pressão você pode reparar que o cilindro de nitrogênio ele é bem pesado porque ele tem uma parede bem grossa para poder aguentar toda a pressão do nitrogênio quando vai fazer esse tipo de procedimento é indispensável que você tenha um regulador de nitrogênio dentro da garrafa quando ele está cheia ele vem aqui em 150 bar então olha aqui tem a escala em em PSI dá mais de 2000 PSI então pessoal se tem gente eu mesmo já já utilizei é infelizmente a grande maioria das pessoas quando começa não tem todas as ferramentas e eu também no início não tinha e já utilizei assim já sofri acidente usando o tubo direto só tem esse pedaço aqui de tubo aí a pessoa vai conecta o nitrogênio e a pessoa na hora de abrir o nitrogênio abre só um pouquinho pra não dar muita pressão só que uma vez pessoal eu na hora que eu fui abrir eu abri um pouquinho a mais e a pressão foi muito forte e a mangueira estourou e até eu conseguir chegar na mangueira chegar na válvula né fechar a mangueira me bateu me levei um monte de lapada fiquei todo roxo na época então pessoal é indispensável é um item muito importante pra você que trabalha com refrigeração é um regulador de nitrogênio porque se você abrir de uma vez a pressão vai ser mais de 2000 PSI então imagina você nessa garrafinha você abre o cilindro e ele vai a 2000 PSI a garrafa pede pra no máximo 150 PSI então a garrafa não aguenta um outro erro também que as pessoas cometem é às vezes apertar aqui e dar muita pressão e na hora que a pessoa abre ele tá numa pressão muito alta e aí ele já dá uma pressão muito forte fazendo com que o cilindro estore esse aqui é o que eu mais uso hoje que é o da MasterCur e ele tem a vantagem que mesmo você abrindo ele já não sai o nitrogênio por aqui ele tem uma válvula primeiro eu abro aí eu regulo por aqui vou apertando e eu deixo onde eu quero ah eu vou querer só 150 eu deixo aqui no 150 no 100 e aí beleza eu só eu abri e já vai entrar a pressão que eu coloquei aqui que eu regulei antes esse aqui é o outro regulador de pressão de nitrogênio que eu tenho o mais antigo é o que eu usava antes de comprar esse esse aqui não tem essa válvula pra abrir então quando você abre o cilindro você já dá pressão pra cá então se você for apertando aqui ele já vai dando a pressão e já vai saindo o nitrogênio por aqui então eu que as pessoas comentam é o seguinte ela estava lá pressurizando vai a 10 bar então ele está bem apertado aqui a pessoa vai lá e fecha o cilindro fecha e aí a pessoa coloca de volta e a pessoa não se atenta que ele está apertado e aí quando você abrir o cilindro ele já vai direto injetar esses 8 10 bar que estava regulado então vai ser uma pressão forte e pode acontecer do cilindro não aguentar eu tentei achar o tubinho direto que as pessoas usam aí pra pressurizar direto sem o regulador mas faz muitos anos que eu não uso então está perdido na oficina eu nem encontrei mas é isso pessoal a dica que eu tenho pra dar e tomem cuidado porque o nitrogênio é uma ferramenta muito importante pra nós refrigeristas mas ao mesmo tempo é uma ferramenta muito perigosa porque a pressão do nitrogênio ela é uma pressão muito alta muito forte e se você não tiver a ferramenta certa e não tiver o cuidado que tem que ser tomado pode acontecer até a morte beleza então é isso pessoal espero que tenha gostado do vídeo se você gostou dá um joinha se você não está inscrito dá uma força aí se inscrevando no canal obrigado pessoal até mais